Rio de Janeiro pode ter política de incentivo à agroindústria familiar e ônibus do consumidor da Alerje retoma a agenda de atendimentos itinerantes. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. O plenário da Alerje aprovou nesta quinta o projeto do deputado Valdeque Carneiro, que cria no Estado uma política de incentivo à agroindústria familiar. Veja como foram as votações com a repórter Marcela Buzelinho. Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta quinta-feira analisando a mensagem do governo que reduz a alíquota de ICMS para 12% nas operações comerciais com o biogás e o biometano. A medida que internaliza o convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária sobre o tema vai beneficiar o setor de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A matéria recebeu dez emendas e retornou às comissões. Tanto o biogás quanto o biometano já foram objeto de um convênio com o FAES, que está em vigor. Mas que até hoje o Estado do Rio de Janeiro, apesar de poder aderir a esse convênio, que vale para algumas unidades federativas, inclusive o Rio de Janeiro, não aderiu. Então ele tem que aplicar a alíquota cheia, em torno de 18 pontos percentuais. E ele aderindo, ele vai cobrar a alíquota do convênio, que é 12%. A Secretaria Estadual de Educação pode ser autorizada a alterar a mudança na jornada de trabalho do professor da classe docente 2, responsável pelo trabalho nas séries iniciais do ensino fundamental, de 22 horas e meia para 40 horas semanais. A adoção do regime dependerá da efetiva necessidade da administração pública e da manifestação do docente em migrar para 40 horas, não havendo alteração no regime de trabalho dos professores que optarem permanecer na carga horária antiga. A proposta do deputado Sérgio Fernandes recebeu 13 emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Valdeque Carneiro pede a criação da Política Estadual de Fomento à Agricultura Familiar no Estado, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento rural, urbano e periurbano sustentável, promover a segurança alimentar e nutricional da população, além de estimular a geração de trabalho e renda. O texto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Joga peso e enfatiza a pequena produção agrícola no Rio de Janeiro, urbana e periurbana. A agricultura familiar, a produção de alimentos saudáveis na mesa da população do Rio de Janeiro, alimentos orgânicos, agroecológicos, enfim, e também pequenos processos de beneficiamento dessa produção agrícola que transformam essa produção em produção não apenas agrícola, mas agroindustrial. Servidoras públicas que estejam sob os cuidados de medidas protetivas determinadas pela Justiça de acordo com a Lei Maria da Penha podem ter as informações sobre sua lotação retiradas do portal da transparência de todos os poderes. A ideia da deputada Marta Rocha é dar mais segurança às mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O deputado Marcos Miller quer criar o programa de inserção ou reinserção no mercado de trabalho de dependentes de agentes de segurança pública vítimas de homicídio no Estado. A proposta autoriza o governo a firmar convênio com empresas privadas, Firjan, Cine e Cetrab RJ, para oferecer empregos para o programa. De acordo com a matéria, a Secretaria de Trabalho e Renda será responsável por gerenciar e fiscalizar o programa. O texto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Os parlamentares também analisaram o pedido de prorrogação do funcionamento por mais 90 dias da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado. A comissão, com prazo final expirado em fevereiro, quer ter mais tempo para promover diligências e requisitar documentos. O pedido foi aprovado. O deputado Flávio Serafini quer criar o programa de melhoria na qualidade da alimentação escolar no Estado. Segundo a proposta, o programa deverá ser aplicado a todas as unidades escolares da Secretaria Estadual de Educação, ao Colégio de Aplicação da UERJ, a Rede FAETEC e qualquer unidade de ensino básico do Estado. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. O que o nosso projeto tenta estabelecer são parâmetros mais firmes para garantir uma alimentação adequada nas escolas. Vedando embutidos, alimentos ultraprocessados, excesso de açúcares e garantindo para aqueles alunos que façam uma dieta vegetariana o acesso também a uma alimentação balanceada dentro do cardápio vegetariano. A gente avançar para que as escolas tenham alimentação adequada e assim garantir a segurança nutricional da nossa população. As licenças à gestante, maternidade e paternidade dos servidores públicos estaduais em estágio probatório podem ser regulamentadas por lei. A medida visa defender o direito à maternidade e paternidade assegurando aos servidores em estágio probatório a contagem do tempo de sua licença como efetivo exercício. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e Dani Monteiro foi aprovada e retorna para análise das comissões. E a realização de audiências e consultas públicas pela administração pública direta e indireta do Estado podem ser regulamentadas. A medida do deputado Jari Oliveira tem o objetivo de incentivar a participação popular e garantir que os cidadãos sejam efetivamente ouvidos e contemplados pelas autoridades. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. E a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje vai retomar os atendimentos itinerantes na próxima semana. O próximo município a receber o ônibus de defesa do consumidor é Nova Iguaçu. O atendimento vai acontecer na terça-feira, dia 8 de março, das 9 da manhã às 5 da tarde. O veículo vai ficar estacionado na rua Professora Marli Pereira de Carvalho, próximo ao Santander, no bairro Miguel Couto. O serviço é gratuito. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.